Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa nova que eu achei aqui no Strava, só funciona na versão do smartphone, só funciona no aplicativo, mas você configurando no aplicativo funciona na versão desktop, seja no seu computador, notebook, desktop, se você acessa o Strava via smartphone, mas pela versão do navegador, vamos aqui no seguindo, então eu sigo essas pessoas aqui, maravilha? Então você tem algumas opções extras, por exemplo aqui, tem essa opção aqui, você pode marcar como favorito, então vai ser, toda vez que essa pessoa postar, vai estar lá no topo, tá? Mesmo que pessoas, ele postou, aí outra pessoa postou, mas não está favorito, fica abaixo, certo? Você pode ativar as notificações, então, por exemplo, você quer saber se seus filhos chegaram bem no pedal, alguma coisa assim, você quer saber, você fala assim, ó, é o seguinte, chegou, posta a trilha, beleza? Né? Para a gente saber que chegou bem, ou seus pais, seus irmãos, namorados, marido, esposa, pessoas queridas e tal, vai lá e posta, chegou do pedal, tudo certo? Ou da natação, ou da corrida, ou da monta-cavalo, ou sei lá, qualquer outra atividade. Por exemplo, a patroa me pede que, assim que eu terminar o pedal, eu poste a trilha no Strava, para saber que está tudo certo, beleza? Porque muitas vezes eu vou para lugares muito longe, aí, vou almoçar, vou não sei o que, tal, 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 mas já fica de boa, entendeu? Vocês podem vir aqui, ó, te seguir e notificação, olha lá, a pessoa vê, opa, meu marido chegou, minha esposa chegou, ufa, ufa, né? Meus filhos chegaram, meus pais chegaram, maravilha! Sabe aquele chefe chato, que também faz exercício físico e pá, né? O que acontece? Você vai vir aqui, ó, silenciar, sabe aquele colega de trabalho, que, pô, fica meio chato, parte de networking, não sei o que, pá, segue, me segue lá no Strava, pô, aquele cliente mala, chato, ridículo, segue aí, enfim, você segue, mas só faz, ele só faz pedal BO, você não está muito afim de pedalar com eles, tal, você pode vir, botar aqui, ó, silenciar, a pessoa não vai, ó, o conteúdo animal está me seguindo, ó, que beleza, né? Mal sabe essa pessoa aqui, ó, está no silenciado, filho, ou fia, né? E eu parar de seguir, é, consigo fazer isso no, na versão desktop, seja notebook, o desktop, ou mesmo do smartphone, né? Não, não consegue. Pô, mas alguém usa o smartphone e navega pelo Mozilla, sim, tem gente que faz isso, por exemplo, eu, eu tenho um Samsung S4, que eu levo, pra gravar trilha, tirar foto, fazer vídeo, etc, não sei o que, tal, e não consigo instalar o Strava, porque a versão do Android é mais velha do que a necessária, pra você instalar, pra você instalar o Strava, acho que a versão 4.3, 4. alguma coisa, é a versão mínima, e o meu S4, tá abaixo, acho que é 4.1, tá abaixo do mínimo, entendeu? Então, às vezes, você precisa acessar o Strava pelo navegador, é assim que eu fazia, certo? Pegava do IckLock, baixava o GPX, acessava pelo navegador, o Strava e postava a trilha, né? Bom, espero que essa dica seja interessante, que ajude vocês a arrumar o networking, parar de ver gente chata, ou pessoas que te interessam, que fazem trilhas legais, você quer, a pessoa não te chama porque você é um peba, né? mas você quer fazer as trilhas que a pessoa só faz, certo? Que, ó, esse aqui é um exemplo, Eduardo Luiz, é uma moto, magro, pá, diabo, lá de amparo, então, me interessa muito, porque eu quero, quando acabar um probleminha familiar que eu tenho, que eu for liberado, quero ir pra amparo e vou pegar as trilhas dele com certeza, né? Aqui, ó, Luciano Carneiro, ele é um organizador de eventos de cicloturismo, de um dia, de uma semana, aí depende, Mars Roadrunners, procura no YouTube, é um mega YouTuber, gente boa, são caros, onde eu fiz a faculdade, né? Na Federal. É, Ricardo Gaspar, é dono do OneBike Hub, aqui, ó, é Bikers Rio Pardo, visita lá. Aqui, o OneBike Hub São Paulo tem eventos espetaculares, gosto muito, Toninho, meu amigo, né? Lá de Serra Negra, mesma coisa que o Eduardo e o Vlad, eu quero, já que eles são de lugares que eu amo pedalar, que é Amparo e Serra Negra e Monte Alegre do Sul, que são os três lugares que eu mais gosto de pedalar, certo? Fora de Valinhos, óbvio. Então, eu sigo eles pra eles me darem as dicas, eu boto lá no Wikiloc, seguir a trilha e vamos que vamos. Maravilha? É isso. Eu espero que tenham dúvidas, comentários, deixo aqui embaixo. Eu fiz a pergunta pro suporte do Strava, vamos ver o que eles vão me responder. Se eles me responderem, é assim mesmo e não vai ter essa opção no desktop, vai demorar muito, ou eles falam assim, não, coleguinha, você vai aqui, clica ali, arrasta não sei o que, parari, parará, eu faço um vídeo de uma versão desktop, tá? É isso, aproveita aqui, ó, direito e se inscreve aqui no canal. Vamos bater papo nas redes sociais, é tudo conteúdo animal, certo? E se você gosta do conteúdo e quer ajudar financeiramente, se você usa Adblock, tira o Adblock e reassiste o vídeo, nos ajuda financeiramente sem colocar a mão no pulso, né? Ou nós temos o clube de membros. Aí temos lá três planos, aí você verifica qual se encaixa mais dentro do seu orçamento, quanto você acha que vale o show, que vale o conteúdo do canal e nos ajuda. Eu fico muito feliz a cada novo membro do canal, ajuda demais. E o último jabá é, se você tem um site, uma loja virtual, visita lá, conteúdoanimal.com.br barra sites. Sites se escreve S, I, T, E, S, Sites. Então, nós desenvolvemos sites e lojas virtuais do zero, mas se você já tem uma loja virtual e você viu lá quanto a gente cobra de hospedagem, é menos, ou você quer ajudar financeiramente o canal também, né? nós fazemos a transferência. Pessoal, acho que é isso. Vou ficar aguardando os comentários de vocês. E até o próximo vídeo barra live. Fui!